Vai dar tudo certo Sem mim Eu sei que não vai ser fácil essa nossa relação Mas eu vou estar sempre pronto Para qualquer situação O que me interessa é fazer-te feliz Baby Enxugar as tuas lágrimas E fazer-te sorrir Tão polido Não precisas te preocupar Para sempre eu vou te amar Acontece o que acontecer Do teu lado eu vou ficar Sabes bem que eles vão tentar nos separar Vou fazer de tudo Está difícil No final No final vai dar tudo certo Enquanto houver forças para lutar Vai estar tudo bem No final No final vai dar tudo certo Enquanto o nosso amor for verdadeiro Vai estar tudo bem Eu tenho uma confissão para fazer Eu quero agradecer A mulher que tenho do meu lado Pois achas-te bem de mim Durante todos estes anos É um proveito É um proveito que eu pude estar aqui Contigo Poder compartilhar os bons e os maus No peito Mangas de boca se colocaram junto Mangas de barreiras que não passam Eu sei que está difícil No final No final No final No final vai dar tudo certo Enquanto houver forças para lutar Vai estar tudo bem No final No final vai dar tudo certo Enquanto o nosso amor for verdadeiro Vai estar tudo bem Vai dar tudo certo No final No final No final vai dar tudo certo Enquanto o nosso amor for verdadeiro Vai estar tudo bem